Abrindo meus recebidos da Salon Line com vocês e olha o tamanho dessas caixas! Na verdade já deixei aberto pra ser mais fácil pra gente poder ver o que tem aqui dentro Mas bora mostrar, mostrar tudo que eu recebi Não tem só da Salon Line, tem recebidos da Bellas Garden, tem recebidos da Viti Tem recebidos da VNS Acessórios que eu já abri Mas eu quero mostrar tudo isso pra vocês Mas antes, oi meninas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar apenas alguns recebidos que eu ganho durante o mês Eu quero muito compartilhar porque eu amo ver esse tipo de vídeo E eu acho que vocês também devem gostar Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscrever nesse canal, deixar o like e comentar aqui Se você gosta de ver esse tipo de vídeo, quero tragar um pouquinho desses bastidores aqui pra vocês também A primeira caixa que eu vou mostrar pra vocês é a caixa do Projeto Migs que eu faço parte Que eu recebo todo mês uma caixinha da Salon Line, ó Tá vendo? Projeto Migs Eu amo, inclusive, desde que eu entrei pro projeto da Salon Line, Projeto Migs Eu comecei a cuidar mais do meu cabelo E assim meu cabelo começou a ficar cada vez melhor Vocês tão me vendo agora aqui, ó, com o rabo de cabelo falso Mas é porque eu vou fazer meu cabelo na terça-feira Mas tirando isso, meu cabelo tá sempre bonito, tá sempre brilhoso Todo mundo sempre é lojinho, então eu já deixei aqui abertinho Pra gente poder ver o que que veio na minha caixinha, amiguis Ó, embalagens, embalagens, embalagens Vem tudo muito protegido, mas vamos lá Me mandaram aqui a recarga concentrada de hidratação A queratina vegetal de pantenol Esse produtinho aqui Que inclusive, gente, eu nunca testei, tá? Eu vou testar pela primeira vez E eu queria muito saber se vocês querem que eu teste isso aqui em vídeo Da Salon Line Nunca usei, é da linha Lise Expert Meio liso, eu amo essa linha, inclusive Me mandaram o meu produtinho assim Que eu amo, não fico sem Que é o meu liso antifreeze, tá? Esse aqui é o spray multiuso Tem um cheirinho maravilhoso Eu amo também da linha Meu Liso Me mandaram, gente Isso aqui quando eu vi eu não acreditei Olha o tamanho desse óleo aqui Esse S.O.S. caixos Super óleos, ó Com 12 óleos pro seu cabelo Eu sei que é da linha caixos, gente Mas quando eu recebo eu gosto Eu uso no meu cabelo Porque meu cabelo, a estrutura dele é cacheada, né? E eu faço alisamento Então, olha o tamanhozão desse pote Eu também uso esse óleo aqui no cabelo do meu filho Eu tenho cabelo cacheado Então, além de eu usar pra mim Eu também uso pra ele Então eu amo Tem também esse aqui, gente Esse aqui pra mim é novidade, tá? Não conhecido A linha Meu Liso Antifreeze Modelo e Controla Esse aqui é um Balmy Antifreeze Gente, eu ouvi gente falando muito bem dele, tá? Eu ouvi a Yasmin Castilho Falando que ele deixa o cabelo sem frizz nenhum E ao mesmo tempo deixa ele sem textura de gel Gostei, já quero testar isso aqui no meu cabelo Esse aqui foi da caixinha Amigos Então já encerrou Agora eu vou mostrar pra vocês A caixa que eu recebi de premiação do Challenge Que eu ganhei Foi essa caixona aqui, gente Veio o shampoo e o condicionador da linha Meu Liso Muito mais liso, tá? Essa aqui foi a primeira linha que eu testei Da Salon Line de cabelo liso, né? Esse aqui deixa o cabelo alinhado Cheiroso, brilhoso Eu amo, ó Veio a duplinha E também, pra não deixar de vir só a duplinha Eles mandaram também, ó A máscara Essa daqui é a máscara hidratante Pra cabelo ressecado e com frizz Eu amo também Eu sou suspeita a falar Porque eu amo todos os produtos da Salon Line E também veio o spray defrisante Protetor térmico Que eu uso para tudo Não só como protetor térmico Pra usar na hora de passar prancha e secador Mas eu também uso pra ir pra praia Cachoeira Aqui onde eu moro tem bastante cachoeira Então sempre que eu vou pegar sol Eu uso pra proteger meu cabelo Uso quando eu volto da academia também Enfim, eu uso para tudo E me mandaram também Essa linha aqui que eu nunca tinha testado, né? A Liso Extremo Da linha Meu Liso também Esse aqui é o defrisante protetor térmico Ó, uso muito Uso pra pentear o meu cabelo Me mandaram também, ó Além do shampoo e condicionador Que eu já estou usando Tá no meu banheiro lá embaixo Mas mandaram o shampoo e condicionador Dessa linha aqui também E mandaram a máscara também Que promete De contenar o água de coco A loivera E deixa o cabelo Sem opacidade, né? Ajuda em cabelos desalinhados E danificados também Cabelos opacos Então me mandaram Duas linhas inteiras Então eu amei Não fico sem as minhas reposições Da Salon Line Outra marca que me... Outra marca que também me mandou recebido, gente Foi a Belas Garden Não reparem o barulhinho dos cachorros, né, gente? Cachorro na rua Ó, Belas Garden Me mandou reposição de produtos E também alguns produtinhos pra eu testar Eu amo essas caixinhas deles Olha, eles são muito caprichosos Olha o cheirinho Que delícia Veio esse folhetinho aqui Da Belas Garden Com o kit mais famoso deles, né? A minha reposição favorita É o hidratante, né? O Hydra Garden Primer Eu amo isso aqui demais Isso aqui eu uso pra tudo Não só pra maquiagem Tem um cheiro impecável Também vieram esses dois brindes, ó Essa espondinha de dedo E essa espondinha pequenininha Pra gente passar aqui corretivo Passar aqui nos cantinhos Ela me mandou o pó O mais famoso de todos A prova da água Que deixa aquele efeito Photoshop Mandou o banana Pra eu poder experimentar E me mandou o translúcio também Que é a reposição, né? E também recebi essa caixona aqui, ó Gente, da Vite Quando eu fui notada pela Vite Pra receber essa caixa de produtos Esse press kit aqui Eu fiquei apaixonada Fiquei super feliz mesmo Nunca imaginei E aí, gente Veio essa cartinha aqui Que não é bem uma cartinha É mais dizendo o que veio aqui dentro dessa caixa E veio esse press kit aqui, ó Maravilhoso Que eu já testei também lá na rede vizinha Se vocês quiserem me seguir lá Se vocês quiserem me seguir lá É só deixar aqui do ladinho, tá vendo? Veio o Puri Fresh Que é um kit de depilação para o rosto E veio também o Puri Fresh Creme Depilatório para as pernas Para o corpo em si Já testei os dois São maravilhosos E agora vamos para o último recebido Desse mês de janeiro Que foi, gente Uma caixa de acessórios Eu vou deixar aqui do lado O vídeo abrindo esses acessórios Porque eu já abri Já provei São maravilhosos Eu recebi lá do VNS acessórios Também uma caixa de acessórios Mas eu acabei mostrando lá nas outras redes E não mostrei aqui para vocês Esses foram os recebidos do mês de janeiro Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo Comentar aqui se vocês gostam desse estilo de vídeo E é isso Beijos Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau